Fala, adventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje nós vamos responder a seguinte pergunta. O que fazer com o décimo terceiro? Acompanhe com a gente. Existem bons e maus problemas. A vantagem desse vídeo é que nós vamos falar o seguinte. Como resolver um bom problema? Que é justamente o que fazer com o seu décimo terceiro. O final de ano é o período em que aproximadamente 33 milhões de brasileiros com carteira assinada recebem o seu décimo terceiro salário. E uma das grandes dúvidas que muitas pessoas têm justamente quando recebem o décimo terceiro é sobre o que fazer com este recurso. Gastar o seu bônus de final de ano ou até mesmo décimo terceiro sem rever as suas necessidades e os seus objetivos financeiros é a pior coisa que você pode fazer. Pensando nisto, neste vídeo nós vamos falar de cinco dicas sobre o que fazer com o seu décimo terceiro. Primeira dica. Prepare a sua aposentadoria. Idealmente, você acaba contribuindo para a sua aposentadoria através do INSS. No entanto, provavelmente a sua aposentadoria pelo INSS não será suficiente para financiar o seu futuro. Desta forma, é inteligente considerar outros investimentos ou até mesmo uma previdência privada pensando na sua aposentadoria no futuro. Segunda dica. Pague as suas dívidas. Em um país com aproximadamente 62 milhões de inadimplentes, de acordo com o Serasa, o ideal é que esse recurso fosse direcionado para o pagamento das dívidas. Desta forma, se você tem um empréstimo ou uma dívida no cartão de crédito, aproveite esse bônus ou uma parte do décimo terceiro para sair rapidamente do vermelho. Especialmente, se a taxa de juros for alta, tal como do cartão de crédito, esse recurso é uma forma de você evitar o desembolso de milhares de reais com o pagamento de juros. Terceira dica. Construa um fundo de emergência. A maior parte dos analistas concordam que você deve ter uma parcela referente a seis meses ou mais do seu gasto mensal guardado para evitar um desastre, até mesmo um desemprego. O ideal é que o fundo de emergência seja como uma aplicação em poupança e que não esteja atrelado a flutuações da economia. Porque justamente se no momento onde a economia desaquecer e você eventualmente for demitido, você pode usar este fundo de emergência para garantir os seus gastos e a continuidade das suas atividades. Só para você ter uma ideia, em 2016, o Federal Reserve, o FED nos Estados Unidos, realizou uma pesquisa e constatou que quase metade dos americanos não conseguiriam marcar com uma despesa extra de aproximadamente 400 dólares. Se você se enquadra nesta categoria, é importante que você reserve uma parcela do seu 13º ou do seu bônus de final de ano para construir este fundo de emergência. Quarta dica. Invista em você. Muitas pessoas costumam usar a seguinte expressão. Pague-se primeiro. O que eu costumo dizer é o seguinte. O melhor investimento que você pode fazer é em você. Portanto, utilize uma parcela do seu 13º para investir num curso profissionalizante, seja até mesmo num congresso que você gostaria de fazer, ou até mesmo em livros e filmes. Além disso, invista na sua saúde. Utilize uma parcela destes recursos, por exemplo, para se matricular numa academia, fazer aula de ginásticas, enfim. A ideia é que você utilize uma parcela destes recursos adicionais de final de ano para investir em você, seja na sua educação e formação, ou até mesmo na sua saúde. Quinta e última dica. Pense nos gastos de início de ano. É importante que você faça uma reserva de uma parcela do seu 13º ou do seu bônus de final de ano pensando justamente nos gastos que você terá que fazer em janeiro. O IPVA, por exemplo, é normalmente cobrado a partir de janeiro, assim como o IPTU. Portanto, você pode utilizar uma parcela do seu 13º para fazer o pagamento de ambos os impostos à vista e tendo um belo desconto. Além disso, em janeiro, normalmente, nós temos que fazer o pagamento de matrícula da escola das crianças, material escolar e dentre outros gastos. Portanto, reservar uma parcela do seu orçamento e do 13º para estes gastos é fundamental, principalmente para não comprometer o seu orçamento do primeiro semestre. Se você perguntar para qualquer analista financeiro, a resposta que ouvirá de todos praticamente será a mesma e estará concentrada em três grandes ações. Portanto, você deve utilizar o seu 13º essencialmente para pagar as suas dívidas ou para investir. Galerinha, é isso aí. Espero que vocês aproveitem essas cinco dicas do vídeo de hoje para usar da melhor forma o seu 13º. O que é mais importante, não utilize como uma renda extra e gaste todo esse dinheiro sem pensar naquilo que é importante ou fazer um planejamento adequado dos seus gastos. Novamente, lembre-se, poupar, investir e pagar suas dívidas. Ou seja, comece 2019 com uma vida financeira equilibrada. Valeu! E aí E aí